Vereador Marcílio Goulart, indica ao seu prefeito que seja feita a limpeza dos bueiros da Avenida B e Rua 9 de Maio na Urbis. Vereador Agnaldo Teixeira, indica ao seu prefeito que seja implantado um viveiro municipal agroflorestal para produção de mudas de café, frutíferas e florestais, espécies exóticas e nativas para doação aos pequenos produtores rurais do município. Vereador Juvenal das Laranjas, indica ao seu prefeito que seja realizada a pavimentação asfáltica da Avenida Santos Mendes Guimarães. Indica ao seu prefeito que seja reformado com jardinagem e instalação de várias lixeiras na Praça Caravelas, bairro Vila Vargas. Vereador Jonathan Molar, indica ao seu prefeito que seja criada a biblioteca itinerante. Pedido de providência que solicita ao seu prefeito que sejam feitos reparos na Escola Municipal Amigos de Aracruz. Vereador Ronaldo Cordeiro, indica ao seu prefeito com urgência a reforma do ponto de ônibus do Instituto Federal Baiano localizado na BR-101, quilômetro 882. Vereador Darlano Mercadão, indica ao seu prefeito que seja criada a mão única nas ruas Cosme de Farias, no bairro São Pedro e rua Dom Pedro II. Vereador Antônio Marques, indica ao seu prefeito a construção de vestiários com banheiros e iluminação no campo localizado na Avenida Cristóvão Colombo, no bairro Caminho do Mar 1. Indica ao seu prefeito que seja feita a rede de esgoto nas ruas Itabuna, Entre Rios e Piau, Ubatã e Guadalupe, no bairro Caminho do Mar 2, e a distribuição de água potável no mesmo. Vereador Erlita Freitas, indica ao seu prefeito que seja instalado um posto policial no bairro Nova América. Vereador Sargento Berg, indica ao seu prefeito que seja encaminhada à Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, o projeto de lei versando sobre a alteração do inciso 2 do artigo 3º da Lei Municipal 890-2015, de 3 de junho de 2015, que dispõe sobre o serviço remunerado de transporte individual de passageiros, através de motocicletas, mototaxi, na forma de anteprojeto. Requerimento 02-2017. Requer por escrito através de relatório do montante arrecadado no período que compreende o mês de janeiro a dezembro de 2016, incluindo cópia autêntica do contrato vigente de prestação de serviços da empresa que executa a manutenção dos radares fixos de fiscalização eletrônica de velocidade. Vereador Mendes, da JC Madeiras, indica ao seu prefeito que seja feita a iluminação no entorno do cemitério municipal Jardim das Flores do Duque de Caxias. Indica ao seu prefeito que seja feita a rede de esgoto das ruas Professor Reginaldo, Rua Arapiraca, Rua João 30, Rua São Benedito e demais ruas do loteamento Zé da Mata. Vereador Ailton Lacerda, pedido de providência que solicita ao seu prefeito que sejam feitos reparos urgentes no asfalto das ruas Geraldo Rony, Fidel Sino Gomes, Venceslau Brás, Samuel Mosé, Senador Queiroz, Carlos Neto, Maria Formosa, Doutor Rafael de Castro e Franklin Amaral Gomes, dos bairros Santa Rita e Arutef. Pedido de providência que solicita ao seu prefeito a reforma urgente do mercado Caravelas. Vereador Marcos Bellitardo, indica ao seu prefeito a instalação de coletores de lixo e iluminação para o registro. Presidencial Antônio Costa Filho, indica ao seu prefeito que sejam feitos reparos na iluminação pública no bairro Ouro Verde, na Rua Jequetibá, no bairro Bela Vista, Rua Dão Pedro II no centro, Rua José Silote no bairro Vila Caraípe e na Rua Clarice Lispecto no bairro Colina Verde. Vereador Leonardo do Sindicato, pedido de providência que solicita ao seu prefeito que seja feita a operação tapa buracos na Rua Aurelino J. de Oliveira, no bairro Vila Vargas. Principalmente nas imediações da casa número 150. Indica ao seu prefeito que seja feita a limpeza e os reparos necessários na rede de esgoto da Rua Governador Antônio Mangabeira, localizado no bairro Jardim Caraípe. Vereador Adriano Souza, indica ao seu prefeito a implantação de um PSF, posto de saúde no bairro Universitário. Indica ao seu prefeito a implantação de um centro de inclusão social CIS, nos bairros Santa Rita, Jardim Liberdade, Redenção e Colina Verde. Vereador Bernardo Cabral, indica ao seu prefeito que seja construída uma praça de alimentação no bairro Lices Guimarães, ao lado do CRAS. Vereador Arnaldinho, projeto de lei do Legislativo 05-2017, dispõe sobre a denominação de logradouro público e da outras providências. Praça da Avenida Bário Augusto, no bairro Cidade Nova, passa a denominar-se Praça José Hilton Alves Júnior. Pedido de providência que solicita ao seu prefeito que seja realizada a continuação do calçamento na rua Paulo Afonso, altura do número 166, no bairro Castelinho. Vereador Jores de Gel, pedido de providência que solicita ao seu prefeito que sejam realizados os devidos reparos e manutenção na iluminação pública no bairro Liberdade 1. Câmara de Vereadores de Teixeira de Freitas, transparência e cidadania. Acesse o nosso site. www.câmaratf.ba.gov.br . Legenda por Sônia Ruberti